Salve Dona Rosa Caveira! Misteriosa e feiticeira Não há quem possa com rosa caveira Ela é Maria, é uma rosa Numa face tem beleza Mas a outra que está na sombra Traz a imagem de uma caveira Misteriosa e feiticeira Não há quem possa com rosa caveira Misteriosa e feiticeira Não há quem possa com rosa caveira Ela é Maria, é uma rosa Numa face tem beleza Mas a outra que está na sombra Traz a imagem de uma caveira Misteriosa e feiticeira Não há quem possa com rosa caveira Misteriosa e feiticeira Não há quem possa com rosa caveira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau